Olá, querido aluno, seja bem-vindo à terceira teleaula da disciplina de psicologia aplicada à saúde. Eu sou a professora Juliana Lira, você já me conhece e hoje vamos abordar a aplicação da psicologia na área da saúde. Então, qual é a concepção que a psicologia adota de saúde? O que você entende por uma pessoa saudável? O que é saúde para você? Então, são termos utilizados aí também pela área da psicologia que vão facilitar o seu contato com o seu usuário, seu cliente ou seu paciente, seja ele dentro de uma clínica, de fisioterapia, seja num hospital, numa unidade básica de saúde. Então, nós vamos abordar a questão do envolvimento que o profissional deve ter com o seu cliente, para que você compreenda, de fato, esse sujeito de um modo globalizado, de acordo com o modelo biopsicossocial, que nós vimos já nas outras teleaulas como sendo aquele modelo que compreende o ser humano, de acordo com vários fatores influenciando, então, a sua personalidade, a sua constituição, a sua formação. Então, vamos para os tópicos da aula de hoje, então, compreendendo aí quatro ou cinco momentos da nossa teleaula. Acompanhe no quadro comigo. Começando, então, falando sobre o trabalho em saúde, né? Vamos compreender um pouco sobre o que acontece no ambiente hospitalar, como se dão as relações interpessoais, quais são as habilidades importantes aí para se desenvolver no âmbito da saúde, no relacionamento com o outro, a postura profissional frente à saúde como um valor coletivo, né? A saúde e os seus determinantes também, vamos falar sobre a história do trabalho em saúde no Brasil, a concepção atual de saúde, né? E quais são os determinantes, desde aqueles individuais até os macro determinantes da saúde, das condições de saúde. A identidade e o trabalho também é importante, é uma abordagem aí que vai tratar da relação entre os conceitos de trabalho e identidade no campo da saúde e a questão da relação profissional de saúde com o paciente ou cliente, principalmente, né? Referindo-se à relação de confiança, a segurança que você vai transmitir aí para o seu cliente dentro da sua atuação, no seu dia a dia. Então, começando, vamos abordar a questão do trabalho em saúde? Falando um pouco do histórico no Brasil, lá, né? Ao longo aí, de um extenso período histórico, organizações públicas e privadas implantaram políticas de saúde pública. A primeira organização nacional de saúde pública instituiu o cargo de sanitarista, né? Sanitarista, higienista, certo? O sanitarista, ele vai atuar em práticas coletivas de proteção da saúde, planejamento, avaliação de programas de saúde. Então, o primeiro cargo foi o de sanitarista com o objetivo de conter doenças que estavam presentes na época, a peste, febre amarela, cólera, por meio de ações sanitárias. Então, veja, após o descobrimento do Brasil, então, lá em 1553, olha lá, quanto tempo atrás, houve a fundação da primeira Santa Casa de Misericórdia em Santos, no estado de São Paulo, por religiosos. Então, os jesuítas, lá no governo de Brascubas, fundaram essa primeira Santa Casa, lá em Santos. Então, nessa época, o hospital, ele era considerado um ambiente de confinamento, uma espécie de depósito de doentes. Por quê? As pessoas pobres, que não tinham onde se cuidar, acabavam indo para essas Santa Casas aí de Misericórdia. A primeira foi em Santos, mas várias outras foram sendo fundadas, certo? Com a vinda aí da Família Real para o Brasil, em 1808, uma das primeiras medidas foi a fundação de cursos universitários de medicina, porque não havia hospitais públicos e somente a nobreza e as pessoas de posse que conseguiam pagar por tratamento. Logo, os pobres e escravos, eles não tinham acesso à saúde, muitos morriam mesmo, tá? Lá no início do século XX, ocorreu um importante evento, em 1904, que foi a revolta da vacina. O que aconteceu nessa época? A população passou a ser obrigada a tomar a vacina contra a varíola, certo? E eles foram obrigados mesmo, e como eles não sabiam o que poderia acontecer, os efeitos, eles se rebelaram. E às vezes eles, os enfermeiros, enfim, entravam nas casas e aplicavam as vacinas aí à força. Então, a população, ela passou a ser obrigada a tomar a vacina, porque com a possibilidade da industrialização, da criação e ampliação de fábricas no país, o Estado tomou aí medidas autoritárias, certo? Mas a preocupação era quanto ao sanitarismo, a higiene para evitar o crescimento de epidemias, certo? Para essas pessoas que estavam aptas ao trabalho. Lá em 1970, ocorre aí a criação do CONAS. Então, há toda uma reforma no setor de saúde. O CONAS é o Conselho Nacional de Saúde. Então, ele visava aí lutar pela reforma sanitária no Brasil, defender melhores condições de trabalho e da concepção de saúde como uma questão social e política. indo contra o modelo biomédico que era o adotado até então. Então, foi em 1970 esse marco aí, né? Para adotar, então, uma reforma no setor da saúde com a visão de um modelo diferente do modelo biomédico, que acabava focando na questão biológica, orgânica da doença e não dando valor aí para outros critérios que influenciavam a questão das doenças e saúde no indivíduo. Lá em 1986, ocorre a 8ª Conferência Nacional de Saúde em Brasília, onde ocorre a efetivação aí, a construção do SUS. Então, passa a saúde a ser tida aí como um direito do cidadão, né? Então, o que acontece? Em 1987, 1988, a Assembleia Nacional Constituinte, ela realiza e aprova, na verdade, a reforma sanitária para efetivar o SUS. Em 1990, o Congresso Nacional aprova a Lei Orgânica da Saúde e detalha o funcionamento do SUS, que tem a função de promover e agir na vigilância em saúde, garantindo a continuidade do cuidado nos vários níveis de saúde e ofertado, claro, gratuitamente para a população, né? Através aí dos impostos que a população paga, né? Parte destinada, então, para o Sistema Único de Saúde, garantindo aí a saúde em vários níveis para a população, certo? Então, nós vimos aí que, ao longo de muitos anos na história do Brasil, a saúde, ela ficava principalmente direcionada para as pessoas da nobreza, para as pessoas com posse, com dinheiro, que tinham condições aí de arcar com um diagnóstico, tratamento, uso de medicações. Logo, os escravos aí e os pobres não tinham acesso à saúde. Então, foi necessário uma mudança de paradigma aí, né? O investimento do governo para a criação de hospitais públicos, para atender também a camada mais pobre da população. E nós vimos que em 1970, houve então, com a criação do Conselho Nacional de Saúde, uma mudança no rumo da concepção de saúde, aí adotando um critério que é bem mais próximo da Organização Mundial da Saúde, o critério do modelo biopsicossocial, indo contra aquela visão como sendo a doença causada por um único fator, que é o modelo biomédico, que nós já vimos nas nossas duas teleaulas. Assim, nós precisamos entender qual é a concepção de saúde, e aí, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela prega o seguinte, veja aqui no slide comigo. Que a saúde, olha que interessante, ela não é, não é simplesmente a ausência de doença, mas ela é um produto da qualidade de vida. E com isso, o foco dos profissionais está na promoção da saúde, e não mais na doença. E está ligada aí ao modelo biopsicossocial, a visão de um indivíduo como um ser o quê? Integral. Um ser integral, né? Com uma visão de múltiplas causas do adoecimento. Então, insere-se aí um referencial sociocultural, compreendendo também como se dão as relações interpessoais, familiares, sociais desse indivíduo que está doente, como que é a sua subjetividade, a sua singularidade. Então, tudo isso diz respeito à saúde, não só porque o indivíduo, ele tem uma doença orgânica, visível, fisiológica, que demonstra uma doença, uma enfermidade, tá? Então, veja, o sofrimento, ele pode acontecer no indivíduo, mesmo sem uma causa orgânica. Por isso é que a psicologia, ela é tão importante para ajudar aí, nesses casos, tá? A saúde é mais que um produto da qualidade de vida, certo? Ela é justamente buscar a qualidade de vida. Aí que entra o trabalho na área da saúde, né? Vamos aqui para o próximo slide. Por quê? O trabalho na área da saúde, ele se caracteriza pelo atendimento às necessidades complexas e diversificadas, o que não permite a padronização no atendimento, né? Por que que não existe uma padronização no atendimento? Porque cada indivíduo é diferente do outro, né? Cada um reage de modo específico ao adoecimento. Então, é, porque para isso exige-se, então, profissionais com formação, com qualidade na sua formação, que tenha competências técnicas, sim, que ele saiba, de fato, o que ele tem para fazer, esteja preparado, treinado, e também que tenha competências comportamentais, né? Como a competência interpessoal, que a gente já falou também sobre isso. De saber ouvir, de ter uma escuta atenta ao seu cliente, né? Então, não existe uma padronização no trato com o indivíduo, porque cada um é diferente aí do outro. Então, o número de profissionais que trabalham na área da saúde, ele é expressivo e tem formação aí diversificada, né? Então, desde formação no ensino fundamental ou formação no ensino superior, em várias áreas de conhecimento. Então, tem o técnico em enfermagem, tem o enfermeiro, tem o técnico em radiologia, tem formação em farmácia, nutrição, medicina, fisioterapia, entre várias outras, certo? É uma equipe ampla, bem diversificada, né? Que está envolvida no cuidado com o cliente e o usuário da saúde. Bem, ocupam aí os mais diversos cargos, funções, e gozam de variar a autonomia na execução das tarefas. Então, esse grau de autonomia, ele vai depender muito da realidade de cada instituição de saúde. Nas instituições particulares, pode ocorrer aí uma insegurança, por exemplo, em perder o emprego. Quem ocupa um cargo mais alto na hierarquia tende a ter mais autonomia. Já, né, nas instituições públicas, quais são as preocupações do funcionário? Pode ser, por exemplo, na mudança de governo, na mudança de política. Então, assim, além de cuidar do outro, né, o profissional da saúde também tem que lidar com essas questões relacionadas com o cenário político, social, que vão passando por mudanças constantes. Então, tudo isso para dizer o quê? Que o trabalho em saúde é um trabalho coletivo, coletivo e de preferência voltado aí para a formação de equipes multiprofissionais que possam interagir, que possam trocar experiências, dialogar, sempre visando o bem-estar e a qualidade de vida do seu usuário, do seu cliente, ok? Bem, então, falando de interdisciplinaridade, multiprofissionalidade, nós temos aqui que na saúde coletiva existe a interdisciplinaridade, é um campo interdisciplinar e aborda o desenvolvimento de ações voltadas a investigação do estado sanitário da população, né, e as políticas de saúde, a relação entre os processos de trabalho, doenças e agravos e as intervenções de classes sociais sobre o fator sanitário, né? Então, ao mesmo tempo, ela é um campo de conhecimento que estuda o fenômeno, saúde e doença em grupos populacionais, também ela estuda um campo de práticas aí que analisa os processos de trabalho na interação com outras práticas sociais. ou seja, né, não dá para pensar na saúde coletiva sem pensar na multiplação das várias áreas da saúde, sem pensar na interdisciplinaridade, na multiprofissionalização, tá? Então, a saúde coletiva, ela está, né, preocupada aí com o estado sanitário da população. Então, o que é isso, né? Ela visa o quê? Prevenir doenças, certo? Conscientizar sobre a prevenção e também buscar compreender o modo como a sociedade percebe as suas necessidades e os problemas de saúde. O objetivo aí principal, então, é organizar esses problemas e enfrentá-los, certo? Então, é uma área aí da saúde que é destinada, então, a pensar no coletivo por meio de medidas que visam prevenir doenças e investigar o estado sanitário aí da população, correto? Bem, então, com isso aí nós podemos entrar no novo tópico que se relaciona aos determinantes da saúde. Então, existem os determinantes individuais e os determinantes aí sociais, mais amplos. Como nós vimos na questão da saúde coletiva, né, dependendo da classe econômica, social, a que o indivíduo pertence, ele está mais vulnerável a adquirir doenças que estão relacionadas, por exemplo, com a falta de saneamento básico, né, com a falta de água potável, por exemplo, onde eles têm mais contatos aí com a insalubridade, né, enfim, onde falta uma política, de fato, de prevenção, né, a questão da saúde básica mesmo, tá? Então, vamos lá falando sobre os determinantes sociais. Nós podemos compreender, então, que a saúde, indo além da ausência de enfermidade, ela é o produto da qualidade de vida. Então, a complexidade do ser humano requer um olhar amplo para integrar os diversos âmbitos da vida. E, novamente, nós nos lembramos do modelo biopsico-social, que envolve fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, são os determinantes aí biológicos, psicológicos e sociais. Portanto, a saúde e o adoecimento só podem ser compreendidos a partir da interação dessas diversas esferas da vida, né? Então, as três esferas estão presentes aí em interação e, muitas vezes, né, uma delas se sobressai sobre a outra, né? Porém, as três, elas estão presentes aí para determinar essa questão da saúde e do adoecimento. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde, ela vai além da ausência da enfermidade e ela afirma que só é possível ter saúde quando há um completo bem-estar físico, mental e social, tá? Por isso que o ser humano tem que ser olhado aí no todo. E essas três esferas, elas se entrelaçam, elas constituem a essência do indivíduo e determinam a saúde ou também a vulnerabilidade ao adoecimento. Esses três fatores, eles determinam a qualidade de vida ao mesmo tempo em que são influenciadas pelo modo de vida de cada indivíduo. Vamos começar falando dos aspectos biológicos ou físicos. A constituição genética, que são aquelas características herdadas como cor dos olhos, do cabelo, a estatura, né? Então, a nossa bagagem está toda lá no DNA. Então, no momento da concepção, onde metade da carga genética vem do pai e a outra metade vem da mãe. Tem toda a combinação e o embrião, ele carrega, então, as suas características hereditárias, né? Então, é só você pensar aí, né? Eu sou mais parecido com a minha mãe, com o meu pai, qual que é a cor dos meus cabelos, minha constituição física tem a ver mais com a família paterna, materna. Então, tudo isso diz respeito a essas questões biológicas, orgânicas aí. Há influência também do sistema nervoso, imunológico e endócrino no nosso funcionamento aí saudável. Por exemplo, né? Se existe uma alteração no sistema imunológico, né? Existem doenças que são autoimunes, né? Onde a própria célula, ela não se reconhece e ela vai se multiplicando e atacando o próprio organismo, certo? Então, o que acontece? Se existem fatores estressantes no meio, você passou por um luto, por um desemprego, um divórcio, o seu sistema endócrino, imunológico, nervoso, ele pode ser alterado, né? E também tem a questão da predisposição à doença, né? A predisposição genética. Então, existem aí doenças que acabam tendo uma probabilidade maior de se desenvolver no indivíduo, onde a família já tem essa bagagem genética. Então, quando você vai no médico, ele não pergunta, tem alguém com diabetes na família, alguém com problemas cardíacos, tem casos de câncer, por exemplo, né? Então, isso também tem a ver com os aspectos biológicos. E esses aspectos biológicos, eles são afetados também pelos fatores psicossociais, como eu disse, né? Fatores do meio estressantes podem alterar essas questões orgânicas aí. Eu digo que é sempre importante a gente entrevistar, né? Por exemplo, na psicologia clínica, você checar todas as possibilidades orgânicas, né? Antes de você realmente fechar aí a avaliação do seu cliente, o seu diagnóstico. Já aconteceu, por exemplo, né? Deu perceber sintomas de depressão na paciente e quando eu peço para ela fazer um exame, um acompanhamento com um médico endócrino, ela descobre aí que tem, por exemplo, hipotireoidismo. Ou a mulher quando entra na menopausa, abaixa da testosterona, as alterações hormonais também levam a sintomas que acabam, né? Se confundindo com depressão e até gerando um pouco de depressão também. Então, nós temos que ver aí todos os fatores que podem causar, né? Aquela doença no indivíduo. Tem um psiquiatra que eu conheço, colega, ele fala o seguinte, a depressão não é para quem quer, é para quem pode. O que ele quer dizer com isso, né? Que existe uma série de fatores biopsicossociais que influenciam na questão da depressão. Então, pode ter uma predisposição genética, né? Se na sua família tem outras gerações, os pais, avós, tios que têm casos de depressão, né? Então, você pode ter uma predisposição que pode desencadear, então, a depressão de acordo com os fatores sociais após uma perda, né? Uma mudança, enfim, relações com o dinheiro, né? A falta do dinheiro aí também pelo desemprego, por exemplo. Tudo isso pode desencadear também, né? Aquilo que estava na sua predisposição ali, latente, pode desencadear. E fatores psicológicos da própria personalidade do indivíduo, né? Uma pessoa que tem uma tendência a ser mais pessimista, mais introvertida, que não compartilha os seus sentimentos com o outro, não possibilita que o outro a ajude, né? Nos períodos difíceis ou pessoas muito perfeccionistas, enfim. Vocês percebem que são essa trama, né? De fatores biológicos, de fatores sociais e psicológicos que levam ao adoecimento. Isso é importante que a gente compreenda bem. Então, vamos olhar para o nosso cliente aí de modo individualizado. Não existe uma padronização, tá? Voltando ali no quadro. Falando agora desses aspectos psicológicos ou aspectos psíquicos, né? Que se refere ao mundo interno, ao mundo subjetivo do indivíduo. É a construção do mundo interior a partir da vivência com o mundo exterior. Então, na concepção psicanalítica, por exemplo, a família, ela é responsável pela formação da matriz intersubjetiva. Da matriz intersubjetiva que funda a origem da vida psíquica. Então, a família, ela é o primeiro grupo que vai possibilitar a relação entre as pessoas, entre as subjetividades familiares aí, certo? E fazem com que essas pessoas comecem a construir os seus estados afetivos, a sua forma de pensar, de ver o mundo. Então, essa troca, esse contato com o mundo subjetivo, subjetivo, dos diversos familiares, principalmente os cuidadores, pai, mãe, os avós, né? O responsável é que vai se fundando a origem da vida psíquica, formando a personalidade aí, certo? Então, os fatores psicológicos se referem à personalidade, à subjetividade, à afetividade, que são construídas aí e determinam a saúde do indivíduo, mas também vai influenciar na sua recuperação, né? O estado psicológico do cliente vai influenciar muito na sua recuperação, né? E também na sua adesão, adesão ao tratamento. Então, veja como é importante o psicólogo hospitalar, né? Dentro aí dessa equipe multiprofissional. Então, ele vai compreender essa subjetividade do indivíduo e a intersubjetividade, ou seja, como é que é formada, então, essa subjetividade de acordo aí com a identidade familiar, por exemplo, né? E veja, os fatores que podem colocar em risco a saúde psíquica, né? Ou saúde mental aí, são variadas e muito influenciadas pelos fatores sociais, né? Como condições de trabalho estressantes, a questão de exclusão social, estilo de vida não saudável. Então, veja, a saúde psíquica, ela é parte integral e essencial da saúde, certo? A saúde mental, ela é, então, o estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, ele lida com tensões normais da vida, ele pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições à sua comunidade, certo? Então, vamos aos aspectos sociais ou culturais. Os determinantes sociais da saúde, aqui a gente vai falar em DSS, estão relacionados com as condições de vida e de trabalho do indivíduo e de grupos populacionais. Os DSS, os DSS, dispostos em camadas, vão desde aqueles determinantes mais individuais, como as características pessoais, de idade, sexo, fatores genéticos, até os macro determinantes, a economia, a cultura, o meio ambiente. Então, na base, aí, estão os aspectos individuais. Esse modelo aqui, dos autores, né, Darwin e Whitehead, ele aborda essa questão de camadas aí dos determinantes. Então, eles destacam os DSS, dispostos em diferentes camadas, indo da camada mais próxima dos determinantes individuais, até uma camada mais distante, onde estão os macro determinantes, né, condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais. Então, primeiro, as pessoas, elas estão ali na base do modelo, que são suas características individuais, né, os fatores genéticos, hereditários, a sua constituição orgânica, que exerce influência sobre o quê? O potencial que esse indivíduo tem para desenvolver determinada habilidade, determinado aspecto aí e as condições de saúde. Na camada seguinte, vem aí o comportamento e o estilo de vida dos indivíduos, o estilo de vida de cada um, que está situado aí no limiar entre os fatores individuais e os DSS. Na camada seguinte, sobressai aí a influência das redes sociais de apoio, as redes comunitárias, certo? Que expressam um nível de coesão social que o indivíduo construiu. Por exemplo, né, se ele tem acesso à saúde e a cuidados no período de adoecimento, né, quem são esses cuidadores, certo? Então, essa rede de apoio. O próximo nível estão os fatores de condições de vida e de trabalho. No último nível estão os macro determinantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da população, que possuem influência aí nas outras camadas. Então, por exemplo, né, pensar que a economia, ela pode influenciar, né, em todos os outros aspectos. Ela pode ser um determinante social da saúde do indivíduo, né? Uma alteração ambiental, né, pode provocar mudanças aí, então, também na questão da saúde. O vazamento aí de uma usina, por exemplo, de Chernobyl, né, com material contaminado, né, gerou várias gerações que tinham câncer. Então, pode sim influenciar, né, todos os fatores relacionados à saúde do indivíduo, mesmo sendo, né, um macro determinante. Então, tudo isso está relacionado aí com a questão da saúde, certo? Então, nós podemos compreender que a saúde, ela não é simplesmente a ausência da doença, mas, né, é um indivíduo que tem uma qualidade de vida, tanto dos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Então, os aspectos sociais vão influenciar nos aspectos biológicos e psicológicos, assim como os aspectos psicológicos também vão alterar os aspectos biológicos. E acontece essa interação entre esses três fatores que podem levar aí, então, à saúde ou ao adoecimento, ok? Bom, nós vamos falar agora sobre identidade e trabalho, né, nós falamos de um psicanalista francês, o Dejoux, que ele traz para a gente essa concepção de identidade, ele traz a concepção do sofrimento no trabalho como sendo algo natural, que faz parte do trabalho ter esse sofrimento. O que não é normal, o que não é saudável é quando seus recursos se esgotam para lidar com esse sofrimento, quando esse sofrimento ele já é exacerbado e traz consequências aí para a sua saúde, né? E nós desenvolvemos uma identidade profissional, né? A partir do momento em que nós exercemos, então, uma profissão, que essa profissão, ela traz prazer para a gente e também, né, claro, os aspectos concretos, que é da própria subsistência, questão relacionada ao salário, né, também é importante, não vamos negar, né? Mas quando o indivíduo, ele perde o prazer, né, o desejo de trabalhar, é importante, então, investigar aí e tomar alguma atitude para auxiliar esse indivíduo. Então, vamos ali para o quadro, falar da questão do trabalho, da identidade. Então, o trabalho, ele é compreendido aí de diferentes formas e para cada indivíduo, né, ele traz um sentido, então, diferente. Então, alguém que está, né, aqui satisfeito, normal, não é nem bom, nem ruim, trabalhar para ele é algo natural, né? Essa figura aqui simboliza alguém que não está satisfeito, né? Para ele o trabalho é um meio necessário de sobrevivência, totalmente desvinculado do prazer. Então, esse aqui está em sofrimento, né? E para esse aqui, né, ele percebe aí o trabalho como um elemento que fornece sentido à própria existência, entre tantos outros significados atribuídos. Então, para um é um meio de sobrevivência, para o outro é o que dá sentido à própria vida. Então, como o trabalho, ele adquire aí um sentido particular para cada um, não é verdade? Então, ele possui uma dimensão o quê? Subjetiva, é singular o que cada um, né, concebe como o trabalho, tá? Então, para o Dejú, o trabalho tanto pode ser fonte de prazer e um meio pelo qual ocorre a consolidação da identidade, mas também pode ser o quê? Uma fonte de adoecimento ao frustrar o prazer e as expectativas do indivíduo, né? E isso ocorre por quê? Por que que ocorre essa frustração? Porque quando o desejo do trabalhador se confronta com a realidade cotidiana do trabalho, né? Aquele trabalho real, né? Do dia a dia ali, que retira a espontaneidade diante do trabalho imposto pela organização, esse indivíduo, ele tem menos autonomia, né? E com isso, a organização, ela visa controlar mais o seu funcionamento e acaba, então, deixando de ser uma fonte de prazer para esse trabalhador. E aí que o Dejú, ele questiona, né? No trabalho contemporâneo, qual é o lugar do desejo? Qual é o lugar do sujeito, né? Esse questionamento, né, ele foi adotado e abordado na clínica do trabalho. A clínica do trabalho, ela é uma abordagem científica desenvolvida na França, lá, em 1980, por Dejú e seus colaboradores, e o objeto de estudo é investigar a vida psíquica no ambiente de trabalho. Tá? Então, que sentido que o indivíduo dá para o trabalho? Para ele, gera sofrimento psíquico, né? Ele é algo que é uma fonte de prazer, né? Então, o que ele investiga é exatamente isso, que o sofrimento, ele faz parte, sim, do trabalho, mas desde que seja num nível, aí, tolerável, certo? E também, é importante desenvolver o quê? Estratégias de enfrentamento, certo? Então, essas estratégias de enfrentamento do sofrimento visam transformar esse sofrimento em fonte de prazer. E, às vezes, o sujeito, realmente, ele é visto aí como um objeto, né? Essa figura, acho que simboliza ali, né? Você deu corda e põe o indivíduo para trabalhar. Ele é uma máquina, né? Só que uma hora, essa energia se esgota, né? Então, ele não pode ser visto como um objeto, como sendo mais um número naquela empresa, mas sim alguém dotado de subjetividade. Alguém que tem vontades, que tem potencialidades, que tem limitações também, né? Então, a clínica do trabalho é uma das linhas teóricas da psicologia organizacional e do trabalho. E busca entender a relação do indivíduo com o seu trabalho, né? Então, relembrando a questão da psicologia organizacional, que nós já vimos também, ela busca compreender os aspectos biopsicossociais, ocupando-se da dinâmica das organizações na sociedade, em oposição àquela função inicial, quando se restringia a selecionar o trabalhador, que desempenhasse mais e melhor durante a jornada de trabalho. Então, o psicólogo organizacional e do trabalho, ele atua como um facilitador e um conscientizador do papel de vários grupos que compõem a instituição, considerando a saúde e a subjetividade dos indivíduos. A dinâmica da empresa, o funcionamento dessa dinâmica, a sua cultura organizacional, o clima organizacional e a sua inserção no contexto mais amplo aí da organização, né? Então, veja, a psicologia organizacional é uma área aí da psicologia, uma área de atuação da psicologia, que no começo da sua atuação nas indústrias, né? Muito ligada à industrialização, à psicologia industrial, visava selecionar os indivíduos, treinar, né? Para que aumentassem a produtividade aí da empresa. Então, muito relacionado à questão dos recursos humanos, do setor da empresa de RH, né? Só que essa função, ela foi sendo revista e muito mais ampliada. O psicólogo organizacional, ele tem técnicas, ele tem instrumentos, né? Testes que vão detectar aí as necessidades da empresa, as necessidades do indivíduo ou de determinado grupo. Vai elaborar, então, planejamento para efetuar, desculpe, efetuar aí treinamentos para melhorar habilidades, aptidões. Mas, por exemplo, abrindo um espaço para os funcionários dialogarem, né? Para eles conseguirem colocar para fora aquilo que está incomodando, algum problema relacionado a um colega, enfim. O psicólogo organizacional, ele tem várias funções dentro de uma organização. E com o mundo globalizado aí, ele tem que estar atento a todas as tecnologias, a todas as mudanças que acontecem no âmbito da administração, de empresas, visando sempre, né, melhorar a qualidade de vida no trabalho, melhorar o clima organizacional. E, para isso, ele precisa conhecer muito bem a cultura ali daquela empresa. Voltando ali no quadro. Então, um dos pontos centrais da psicologia organizacional do trabalho também é compreender a relação entre identidade e trabalho. Para o SIAMPA, ele define identidade como sendo o resultado de semelhanças e diferenças que constituem a singularidade do indivíduo. É uma experiência de metamorfose que apresenta o indivíduo e o constitui, né? Então, a metamorfose aqui como transformação. É a questão da transformação. Então, tem um caráter aí dinâmico, porque essa identidade está em constante transformação a partir do eu, da minha subjetividade, na relação com o outro. Para o Dejur, então, o trabalho permite desenvolver confiança em si mesmo e, desse modo, constitui a identidade. Qualquer trabalho traz em si uma cota de sofrimento para quem o realiza, certo? Ele falou que é natural, faz parte aí do trabalho esse aspecto do sofrimento. Mas, quando o indivíduo transforma o sofrimento em realização pessoal, ele consegue ser reconhecido como alguém capaz de resolver problemas. E esse reconhecimento é um dos aspectos mais importantes para o trabalhador. Ele quer ser reconhecido pelos colegas, pelos gestores, mais até do que o próprio salário. Então, assim, o sofrimento, ele adquire um sentido. E o indivíduo pensa, né? Ah, então, eu não sofri em vão. Meu sofrimento serviu para alguma coisa. Eu fui reconhecido pelo meu esforço aí, pelo meu sofrimento, né? Então, esse sofrimento, ele se transforma em realização pessoal e ajuda a reconstruir a identidade, a desenvolver autoconfiança, a confiança nas pessoas. Então, nós dizemos que o trabalho, ele constitui, sim, a identidade, né? Por meio aí desse reconhecimento, né? Então, a identidade profissional, identidade profissional é o modo como o indivíduo adulto se apresenta ao mundo. Como que ele apresenta a sua bagagem pessoal, a construção das suas competências, das suas aptidões, das suas características que vão formando a sua identidade profissional. Só que essa identidade, ela vai sendo formada com o tempo. Ela vai sendo formada com o tempo, quando a gente se relaciona com as pessoas, nós vamos ampliando o nosso repertório. E isso vai possibilitando que a gente vá criando, então, esse estilo, essa identidade, tá? A identidade profissional, ela é um capital que não se herda, mas que somente se adquire por meio dos próprios esforços e das ações voltadas para a sua construção. E aí, juntando todos esses aspectos vistos até esse momento, nós podemos partir para uma situação problema. Vamos colocar em prática esses conceitos, esses conhecimentos. Então, acompanha aqui no quadro comigo. O caso é da Débora. A Débora, ela é uma enfermeira que há cinco anos trabalha num hospital lá em São Paulo, que é referência nos diversos tipos de transplantes. E ela acaba de sofrer um acidente de trabalho ao entrar na cozinha do hospital para falar com a nutricionista. Ela foi atingida pela explosão de uma panela de pressão e sofreu queimadura em 70% do corpo. Muitas mudanças ocorreram na cozinha do hospital antes desse acidente. Então, a cozinha, antes do acidente, foram introduzidas novas tecnologias nessa cozinha, por exemplo, com fogão industrial moderno e sensível ao toque, panelas com sistema de pressão complexo, certo? Então, era algo novo aí. O hospital também acabou de implantar a política de remuneração variável. E uma das competências avaliadas é o quê? A iniciativa e a pró-atividade. Esses dois critérios aí se referem a uma política de gestão de pessoas que busca recompensar os colaboradores de forma variável. Por isso que ela vai avaliar no colaborador algumas competências como a iniciativa e a pró-atividade. Então, pode ser que a Débora realmente tenha ido à cozinha conversar com a nutricionista para demonstrar essa sua pró-atividade e acabou aí acontecendo esse acidente de trabalho e o hospital, ele é o principal responsável pelo tratamento e para evitar novas ocorrências. Então, nosso questionamento aí, como é que a equipe pode identificar as causas do acidente e também vamos apontar como evitar futuros acidentes, certo? Eu deixo aí para você um minutinho para refletir a respeito aí desses dois aspectos, das causas do acidente e como evitar novos acidentes. Já voltamos. E aí 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 Vamos então comentar essa situação, vamos problematizar essa situação. Veja aqui no slide que o RH do hospital pediu ajuda à equipe de saúde para identificar as causas do acidente e minimizar os riscos. A equipe de saúde precisa conhecer as causas do acidente e o que levou Débora até a cozinha. É importante conversar com a nutricionista, com quem Débora foi falar, e com o seu gestor imediato também. E como se trata de um acidente de trabalho, o hospital é o principal responsável pelo tratamento dela e para evitar novas ocorrências. O que é um acidente de trabalho? É um acidente que ocorre em decorrência do exercício do trabalho a serviço da organização e que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, para resolver essa situação, existem aí dois aspectos que são as causas do acidente e as ações para evitar acidentes. Dentre as causas estão dois pontos, a ida de Débora à cozinha, que pode ser explicada pelo uso de si no trabalho, que é essa ânsia de mostrar resultado. Então, o uso de si foi proposto também pelo Dejur, que indica o quanto a pessoa tem o trabalho como algo primordial na sua vida. Ele é inerente ao trabalho, despertando aí a necessidade de encontrar alternativas perante as situações do dia a dia do trabalho. Então, o uso de si é o uso do seu corpo, do seu intelecto, da sua subjetividade em função das demandas de trabalho. Provavelmente, a Débora aí, nessa ânsia de mostrar resultados, ela agiu de forma precipitada. Uma outra causa, então, a explosão da panela de pressão, pelo fato do cozinheiro não ter sido treinado o suficiente para operar essa novidade tecnológica. Então, a soma desses fatores é que levou ao acidente de trabalho, e aí não só a Débora perde, mas toda a organização também. E as possíveis ações para evitar novos acidentes, primeiro, aumentar o número de horas dedicadas ao treinamento, na segurança do trabalho. Então, é fundamental identificar as necessidades de treinamento e aplicar esse treinamento aí quanto mais rápido possível. Adotar regras rígidas quanto ao ingresso de pessoas de outros setores na cozinha e nos demais ambientes aí que oferecem riscos. Então, evitar que a probabilidade de acontecer novos acidentes, então, seja cada vez menor. Então, com regras mais rígidas, com treinamento ou com outras estratégias aí para que essas práticas não ocorram novamente, minimizando, então, a vulnerabilidade do profissional aos acidentes. Ok? Então, essa foi a nossa primeira situação-problema, e eu passo para vocês um vídeo agora de uma psicóloga que aborda a questão do adoecimento aí no ambiente de trabalho. Veja comigo. Estamos iniciando mais uma série do programa Conversações. Contamos hoje com a presença de Rita Kietz Vívolo, psicóloga da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Nesta série semanal em quatro blocos, conversaremos sobre a situação da saúde do servidor público e as estratégias e políticas para a redução do adoecimento e promoção da qualidade de vida do servidor. Acompanhe-nos nesta nova série. Eu sou o Tiago Santos e estamos iniciando mais um programa da série Conversações. Olá, Rita. É um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio, Conversações, para falar um pouco sobre a questão do adoecimento do servidor público. Você fez um trabalho a respeito disso, né? Você poderia falar um pouco a respeito desse trabalho que você realizou, a respeito da saúde do servidor? Bom, Tiago, eu trabalho na Secretaria há 22 anos e nesse período eu tive, infelizmente, a oportunidade de presenciar algumas situações muito difíceis para os trabalhadores. São trabalhadores que são responsáveis por cuidar da saúde da população e, ao mesmo tempo, eu observava que eles tinham alguns problemas de adoecimento. Então, aí surgiu meu interesse em pesquisar esse tema, em a gente poder aprofundar, avaliar o que estava acontecendo. Tive algumas conversas com alguns gestores para saber se a gente tinha ideia da dimensão dessas licenças, desses afastamentos, o que acontecia. Então, aí, parti para realizar esse trabalho de pesquisa e tentar compor os bancos de dados e a gente poder avaliar um pouquinho essa situação. Você analisou as licenças segundo as características demográficas e profissionais. O que você constatou no seu trabalho? Bom, Tiago, a Secretaria da Saúde é uma das três maiores em termos de número de funcionários. Ela tem, atualmente, mais ou menos 55 mil trabalhadores. E o que eu pude observar num levantamento inicial é que 38 mil trabalham numa coordenadoria, que a gente chama de coordenadoria de serviços de saúde, que ela concentra os hospitais e os ambulatórios. E ela compõe, então, portanto, 70% do quadro da Secretaria da Saúde. E 75% dessas pessoas é que são acometidas por esses afastamentos. Então, foi daí que eu comecei a observar que, por ser o maior grupo da Secretaria e também o maior grupo de pessoas que se afastam, a gente começou a levantar algumas questões e poder ver a dimensão que isso tem nos hospitais e nos ambulatórios. Você falou 75% desse conjunto de profissionais? Do conjunto de pessoas que se afastam por problemas de licença saúde na Secretaria, 75% estão nos hospitais e nos ambulatórios. No seu trabalho, chamou um pouco a atenção da gente, que acabou tomando contato com ele, o volume de transtornos mentais e comportamentais. Isso é prevalência nas ocorrências de afastamento? Bom, Tiago, realmente a gente observou que este CID, que concentra os transtornos mentais de comportamento, eles estão entre os três primeiros das demais categorias. Só perde para as doenças ósseo-musculares, as dores na junta, dor no joelho, dor na coluna. Então, ele aparece sempre entre a primeira e segunda colocação. E o que que, não sei se chegou a essa conclusão, mas qual que é o motivo, vocês chegaram a algum motivo para ter um índice tão alto desse tipo de transtorno? Bom, existem algumas unidades, Tiago, que por si só, ao exercício de algumas profissões, que elas já são estressantes por si mesmo. A área da saúde, a prestação de serviço à saúde, à população, é uma delas. Então, assim, você lida diariamente com questões de vida e morte, de tristeza e alegria. Então, o hospital é um lugar de nascimento e sofrimento e morte. Então, essas questões do dia a dia, na vida das pessoas, mexem muito com o psiquismo. E acaba tendo uma forte influência também sobre os seus trabalhadores. O seu trabalho foi focado basicamente na área da saúde. Existem outros trabalhos ou inferências a respeito dessa situação, desse panorama mais global dos servidores públicos em geral? Bom, existem muitos trabalhos que são feitos para analisar essa questão dos níveis de estresse, ao que o trabalhador está sujeito no exercício da sua profissão, como é o caso dos mineradores, por exemplo, policiais, funcionários da companhia aérea. E no setor público existem outros trabalhos, como, por exemplo, a área da educação, que é a maior secretaria. E até aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão, nós temos um trabalho feito por Mário Porto, a respeito do levantamento sobre as causas de adoecimento também entre os professores. Bom, acho que está excelente para esse nosso início de conversa, até porque o nosso tempo acabou para esse primeiro bloco, mas a gente continua o nosso papo. Bem interessante esse vídeo, né? E ela mostra aí que a segunda causa de afastamento dos profissionais da saúde está relacionada com os transtornos mentais. São 55 mil funcionários e na pesquisa dela ela concluiu que 70% desses 55 mil funcionários da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, se não me engano, trabalham em hospitais, em ambulatórios, e que 75% deles, né, são afastados aí por ficarem doentes e relacionados, são 75% desses 70%, né, são afastados por adoecerem, sendo que a segunda causa que ela investigou aí é de transtornos mentais. E ela mesmo fala que as causas são variadas, mas pela própria profissão ser estressante, lidar com a doença, a morte, né, ao mesmo tempo que lida com a vida, também lida com a morte. Então, é interessante aí essa pesquisa que comprova o que a gente vem abordando aí na nossa disciplina, que quem cuida também deve ser cuidado, ok? E continuando, agora vamos falar sobre relação profissional de saúde com o seu cliente. Mais uma vez, definindo aí o que é uma relação intrapessoal e uma relação interpessoal, a relação intrapessoal, né, a relação de uma pessoa com o seu mundo interior pressupõe a comunicação ou a percepção desta pessoa em relação aos seus próprios sentimentos e emoções. Então, se refere aí o autoconhecimento, buscar avaliar os comportamentos que produzem efeitos positivos no ambiente, entender seus próprios sentimentos, possibilitar uma comunicação consigo mesmo aí, e que faça o indivíduo viver bem, ter uma qualidade de vida aí no seu dia a dia. Agora, a relação estabelecida entre uma pessoa e outra, ou entre essa pessoa e outras pessoas, é denominada de relação interpessoal, tá? É um processo complexo que ocorre por meio de comportamentos, sentimentos e pensamentos. Então, tudo isso aí vai afetar as relações interpessoais, né, como eu sinto, eu penso e com isso eu ajo, né, eu tenho comportamentos aí, então, tudo isso vai afetando as relações. As relações na área da saúde, elas prezam por um padrão de formalidade, um padrão formal aí no trabalho. Então, quando a gente fala de um ambiente de trabalho formal, ele precisa atender aí o usuário, o paciente que está sofrendo, e para isso é preciso que haja o quê? Regras, normas, tem a questão da burocracia também, né, da documentação toda, né, Então, precisa ter uma conduta realmente apropriada. Só que essa formalidade, ela não precisa o quê? Ser rígida, enrijecer aí o tratamento ao paciente. Por quê? É importante que esse paciente, ele perceba o afeto no relacionamento do profissional com ele, né, O afeto, ele é a base aí da confiança que o paciente deposita no profissional. Então, de acordo com o modelo biopsicossocial, o equilíbrio nas relações entre os usuários será atingido por meio da participação do usuário, paciente, nas decisões sobre a sua saúde. Saúde. Então, o paciente, ele tem uma visão ativa, ativa sobre as decisões. Então, quando a gente leva em conta o modelo biopsicossocial, nós entendemos a pessoa na sua totalidade e que ela também faz parte das decisões sobre a sua própria saúde. Ela deve ser o quê? Protagonista do seu tratamento. E o bom atendimento pressupõe o quê? A escuta. Então, é aquela escuta que nós já falamos, a escuta científica, né, aquela escuta atenta à subjetividade e aos sentimentos aí desse usuário. Relações saudáveis exigem o respeito aos desejos do usuário, né, os desejos, as vontades, as necessidades e as suas preferências. Quando somado ao bom desempenho profissional, aí se instaura realmente o vínculo do binômio usuário-serviço de saúde, certo? Então, esse vínculo, ele deve ser um vínculo forte, duradouro, que vai facilitar o tratamento desse indivíduo, né? Então, tem um bom atendimento com uma escuta solidária, né, uma escuta de fato, né, aos desejos desse usuário. Somado ao bom desempenho do profissional, esse vínculo aí fica fortalecido. E por isso, tendo um vínculo fortalecido, a gente entende aí que tem confiança e que é o objetivo também desse atendimento humanizado. Então, os autores Limetial, 2007, defendem a formação do vínculo de confiança entre os profissionais da saúde, o paciente e o seu acompanhante, geralmente um familiar, com o objetivo de assegurar os aspectos psicossocioculturais no cuidado e adesão ao tratamento. Então, na base das relações da diade profissional, né, a diade, aqui a gente fala dessa dupla, dessa parceria, né, do profissional da saúde com o paciente, está o atendimento humanizado e a confiança. Então, vamos compreender aí o que é essa relação de confiança. Então, o vínculo de confiança, ao demonstrar aí o interesse pela história de vida do paciente, por meio de perguntas, de uma escuta ativa, vai se construindo, então, esse vínculo do profissional da saúde com o usuário. A confiança, ela deve ser a base dos relacionamentos seguros. Os relacionamentos que se desenvolvem em base segura tendem a ser o quê? Duradouros e propiciar boas trocas e parcerias, também no ambiente de trabalho. Portanto, né, o vínculo de confiança, ele só pode ser construído com base no afeto, né, com base no afeto. Então, você percebe quando uma pessoa, ela te acolhe com carinho, quando ela se preocupa com você, quando ela cuida de você, quando ela te chama pelo nome, quando você não é mais uma doença, mas você é alguém que necessita ser escutado, olhado. Logo, o meu afeto, ele te afeta, certo? Então, essa confiança, ela é importante nos relacionamentos profissionais, mas também nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos familiares, sociais. A confiança, ela indica o valor de uma pessoa em relação à outra e está diretamente atrelado ao sucesso ou fracasso nas relações, né? Quando um vínculo de confiança, ele fica fragilizado para construir novamente, é mais difícil. Leva um tempo, uma constância, uma rotina, certo? E nós vimos que esse vínculo de confiança, ele é fundamental para adesão ao tratamento, não é? Então, tanto para o paciente quanto para os profissionais da saúde, a confiança, ela é fundamental e vai, então, auxiliar aí nas relações entre os membros da equipe de saúde. Por quê? O paciente, ele é compreendido de uma forma mais ampla, né? Os profissionais terão mais bagagem, mais dados, mais recursos para tratar esse paciente ao compreender as suas crenças, seus valores, né? Os comportamentos utilizados aí como ferramentas auxiliares no tratamento e terá maior probabilidade de restabelecer a saúde e resgatar seu bem-estar mais prontamente, certo? Portanto, a política de humanização de atendimento, ela traz dois desafios que devem ser observados nesse modelo de atenção humanizado e humanizadora ao mesmo tempo, que são produzir um cuidado orientado pelo reconhecimento da pessoa inserida numa cultura própria e também de um sujeito dotado de desejo e de uma história singular, né? Então, está falando aqui da subjetividade e dos aspectos psicossociais que influenciam aí na adesão ao tratamento. Então, deve ressaltar o respeito às diferenças, a valorização do protagonismo de cada sujeito, tanto dos profissionais quanto dos pacientes, devendo recorrer ao diálogo. Diálogo é fundamental, é o caminho para permear todas as relações interpessoais. Então, primeiro deve-se ver o sujeito como um ser humano e depois como um paciente, né? Que está sofrendo. Cuidar, né? Dessa pessoa orientando-se pelo reconhecimento da sua subjetividade e também da sua inserção numa cultura, né? Numa cultura própria aí e que esse sujeito tem os seus desejos, a sua história singular, ok? E a humanização no atendimento implica, então, em reconhecer a importância da participação dos sujeitos que estão inseridos no contexto de saúde. Trabalhadores, gestores, pacientes e os familiares também, né? Significa uma corresponsabilidade entre os usuários do sistema da saúde em função do caráter solidário dos seus papéis, direitos e participação coletiva da gestão desse ambiente. E todos os atores do âmbito da saúde devem receber ensinamentos sobre a subjetividade do indivíduo, a importância do respeito à sua individualidade, história de vida, desejos, crenças, limitações. Veja, então é grande a preocupação aí com a formação dos profissionais da área da saúde para que justamente eles se identifiquem com o modelo biopsicossocial, né? Que eles não adotem o modelo biomédico, onde o paciente ele é mais um número, é mais uma doença, né? Às vezes ele é até conhecido pelo nome da doença, pelo CID, que é a classificação internacional de doença, né? É importante que haja, então, o afeto, a criação desse binômio aí do vínculo profissional com o seu paciente-cliente. Com isso, ele consegue coletar mais dados sobre crenças, valores, necessidades, desejos do seu cliente. Tem contato com a família ali também, que tem uma bagagem e pode oferecer a sua ajuda junto ao paciente, ao usuário, dando informações também a respeito. E com isso, a chance de haver uma adesão ao tratamento é muito maior quando tem esse vínculo aí de confiança baseado no afeto. Bom, vamos para a nossa segunda situação problema agora? Então, após o acidente de Débora, as relações entre os membros da equipe de saúde sofreram um abalo em relação à confiança. O hospital acaba de implantar uma política de remuneração variável e uma das competências avaliadas é, nós já vimos, a iniciativa e a proatividade. Alguns profissionais têm criticado a enfermeira, em especial pelo fato de ir à cozinha do hospital, por acreditarem que o acidente trará prejuízo à avaliação da equipe, pois dizem que Débora não entendeu o sentido de iniciativa e proatividade. Então, além da Débora ter sofrido esse terrível acidente, 70% do corpo queimado, ela está sendo criticada aí pelos colegas. No entanto, este assunto não foi levado às reuniões de trabalho, o local onde eles deveriam abordar essas dúvidas, essas questões aí. Na verdade, todos temem que mais algum membro da equipe tenha outro comportamento prejudicial ao grupo. Então, vamos ajudá-los a retomar as boas relações interpessoais, pensando aí como que nós faríamos e elaborando um plano de ação para reverter este cenário. Veja, a confiança, ela deve ser a base dos relacionamentos seguros, a comunicação, ela é fundamental para boa interação entre as pessoas, e a comunicação, ela é verbal, mas também não verbal, e como o tema que abala a confiança da equipe não foi tratado abertamente no grupo, as relações interpessoais abalaram o clima no ambiente de trabalho. Veja, nós devemos utilizar aí todos os recursos de comunicação para poder ajudar a equipe de saúde. Então, o gestor aí deve criar um plano de ação para resgatar aí e fortalecer a confiança por meio do quê? De uma comunicação franca, uma comunicação aberta. Deve promover, por exemplo, uma reunião, um encontro entre as pessoas, deixar as pessoas falarem das suas dificuldades, das suas necessidades, permitir que deem sugestões para melhorar, né? Ou falar o que a deixou brava com o outro colega. Então, é muito importante dar voz a essas pessoas que estão angustiadas. E para resolver a situação 2, temos aí, então, o plano de ação. Então, o líder do grupo deve esclarecer o mal entendido quanto ao possível prejuízo que a avaliação de desempenho grupal sofreria em função do comportamento de Débora, né? E reforçar a importância de todos estarem unidos para adotar atitudes que evitem novos acidentes, certo? E aproveitar a ocasião para esclarecer os critérios de avaliação da remuneração variável e os conceitos de iniciativa e pró-atividade. Por isso, pode-se convidar um membro do RH, um especialista, né? Para que ele deixe claro para as pessoas, evitando, então, criar interpretações errôneas aí. Então, com isso, a equipe, ela pode se unir novamente e retomar a relação saudável e de confiança, que é fundamental no ambiente de trabalho, não é mesmo? Bem, vamos nos encaminhando aí para o finalzinho da aula. No momento, vamos recapitular os principais pontos abordados na aula de hoje. Acompanhe aqui comigo que falamos a respeito do trabalho em saúde. Nós vimos um pouco do histórico do trabalho em saúde no Brasil. Discutimos a concepção atual de saúde, que não é a ausência de doença, mas sim buscar uma qualidade de vida visando o modelo biopsicossocial, a interação dos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Nós identificamos aí a postura do profissional frente à saúde como um valor coletivo, né? Falamos sobre os determinantes da saúde, reconhecemos a importância do modelo biopsicossocial para a compreensão de saúde do processo de adoecimento. Em relação à identidade e trabalho, nós vimos quão importante é a construção da identidade profissional como um trabalho contínuo em respostas às exigências do mercado de trabalho e às expectativas pessoais aí de cada um. E a relação profissional-paciente, a humanização no atendimento, falando da importância da relação de confiança entre profissional e paciente para adesão ao tratamento. Ok? Bem, esses tópicos foram abordados na aula de hoje. Você deve ler o seu livro, leia a unidade 3 novamente, né? Invista aí num aprofundamento, faça as leituras sugeridas, assistam novamente o webaula, ok? E se preparem para a próxima aula, né? Venham aí com o livro lido também, a unidade 4, vamos para a nossa última aula, falando também de desenvolvimento humano, né? As contribuições da psicologia para a área da saúde. Espero ter contribuído com os seus conhecimentos e a gente se vê numa próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho